Você, o que você quer ganhar mesmo? Um teclado profissional e uma bola. E você? Uma coisa que eu nem falei que eu não sou pai de mim. Com meu marido homem. Você está na escola, você? Que série você está? Segundo ano. Para o terceiro. E ela está... Ela está o que mesmo? Ela está o tio 1. O tio 1? Vocês brigam muito em casa? Não. Não? Ah... O comportamento do papai e a mamãe. Vocês dois é bom? É? Vocês não brigam, né? O comportamento é bom. Tudo na escola. Qual a matéria que você não gosta de fazer? Que você acha chato? Estudar? Não. Que matéria é? Eu não gosto de ciência. Eu acho que eu gosto. O que você não gosta? Eu não gosto. Eu não gosto de pintar de lacico. Você não gosta? Fica toda suja. Fica toda suja. A mamãe fica curada? Não. Ela só fica... Fica toda suja. Não. Só fica do leite. Tá bom. Tá bom. Já. Aqui ó. Pra você. E esse pra você. E esse pra você.